Olá pessoal do YouTube, faz um bom tempo que eu não postei vídeo para vocês, estou aqui novamente. Estou com saudade já de postar uns vídeos e estou aqui também com saudade de jogar futebol de mesa, que eu sou praticante de futebol de mesa, estou aqui com a camiseta do Central ainda, que é o nosso time que a gente faz nossas atividades nos campeonatos, Pernambuco, Recife, Caruaru. E vou voltar a postar vídeo semanalmente e hoje eu tenho um para mostrar para vocês sobre as cédulas de dólar e tal. Até lá! Como identificar uma nota de dólar verdadeira? É bom saber que toda a roupa do dólar, na figura, no caso aqui, essa figurinha aqui do Austin, ela tem um relevo aqui na roupinha dele aqui, chega a passar a unha e te sente. Esse aí é um dos fatores que mostram que a nota é verdadeira. Essa é a nota de um dólar, uma nota muito bonita. Aqui por trás tem um desenho aqui que é um pouco, os conspiracionistas falam muito, que tem a ver com o número 13, maçonaria, olho que tudo vê, esse simbolozinho aqui. Essa é a nota de um dólar, para quem não conhece. A gente conhece essas notas, mas estou vendo agora e quero passar para vocês mais um pouco sobre essas notas, cédula de dólar. Essa aqui é a nota de cinco dólares, esse é o Abraham Lincoln, esse cara é famoso. Tem filme dele, do cinema e tudo, né? Cinco dólares, vamos ver o verso dela. Número cinco aqui destacando. Esse é um memorial em homenagem a ele mesmo, né? Abraham Lincoln. Essa aqui é a nota de vinte. Eu não conheço esse sujeito não, Jackson. Deve ser um parlamentar americano com certeza. Nota bonita também. Esse prédio aqui é a Casa Branca. In God Wealth Trust. In God Wealth Trust. Em Deus nós confiamos. Essa é a tradução. Divinat State of America. Tem isso escrito aqui nela. Nota de dez. Essa aqui é a nota de dez. Deixa o celular focar nela aqui direitinho, que o celular está ruim. Ela não é velha não. A cor dela que é envelhecida já faz parte da nota mesmo. Mas não é nota velha. São novinhas essas notas. Outra nota de dez. Dez dólares. Isso dá para comprar um hambúrguer nos Estados Unidos. Um hambúrguer é vinte e sete reais. Muito caro, né? Muito caro mesmo. Para o Brasil é caro. E aqui é a famosa nota de sangue das novas. Essa aqui é das novas. É chamada cabeça grande. Cabeça grande porque tem essa figura grande. Tem uma cabeça pequenininha, que é a nota antiga. Não é aceita em todos os países. A nota cabecinha. Chamada nota cabecinha. Essa aqui é aceita em todo canto. Deixa eu ver o verso dela aqui. Tem um número cem grandão aqui, ó. Essa daqui foi o que eu ganhei do meu primo. A nota de eurro está velhinha, mas... Mesmo assim bem valorizada, viu? Vale uns cento e vinte reais hoje. No câmbio. Está aí. Eu comprei por vinte reais essa nota. Peso mexicano. Ela é de plástico, gente. É de plástico. Igual aquela nota de dez reais. Que tinha antigamente. Que ela foi extinta. Está aí. As notas. Um abraço aí para o pessoal do... Os membros aí do grupo Junho Cavalcante Arte Livre.